Tem os brancos que são parecidos Andam de bonde e cantam escondidos Chitos, igreja do pai Xbox, meritocrático Árvore do Pérez, o Vila Mix Fáculo de Odonto, tão midiático Fez de marca, puxa e chavosa Santa Cecília, férias no Leblanc Lousa de banda, carne na mesa Mete no Tinder, fotos em Augsburg Lousa de banda Ô slots em acknowledged Quiddas wood, viva Newman Êxod.com Sou a llegó A CIDADE NO BRASIL